Quem tá de frente é o ico da colina, tem que respeitar, parceiro Lembrança e memórias, tem coisas que não voltam E a dor da perda é que acompanha a revolta Essa rotina é foda, sei que o tempo não volta E a dor da despedida é que acompanha a revolta Alguma coisa, segredos, mentiras, promessas Que se o ego tão cedo se esconde pra salvo De um futuro de ouro, estampado, semblante tão quieto Você tá bem? Como acertar? Eu tô cansado das vezes as perguntas das minhas pessoas no mesmo lugar Mas existe um lugar onde encontro paz Além do que a realidade leva Desde um lugar onde encontro paz E faz tempo que eu não durmo só pensando em grana Puxa essa fumaça e solto Sonhando em fugir daqui O mundo que eu crio é bem melhor do que o que eu vivo Tanta gente ao meu redor E ainda me sinto sozinho Quero essa grana, ela me persegue Traição, fede a covardia Os agradece e outros pede O esforço trocando a noite pelo dia Cada passo, eles dizem que é sorte Cada tropeço, gritão, tá fudido Tem meu suave, zo corre descalço Duvido que eles falem merecendo Aperta minha mão, só indo na minha cara Poder invejoso ganhar é meu vício Minha proteção é uma nova M&M E um bolo adorado com um crucifixo Alguma coisa é segredo, mentira, as promessas Se o ego tão cedo se esconde o passado O dinheiro é um futuro de ouro Estampado, o semblante tão quieto Você tá bem, como você tá? Eu tô cansado das vezes as perguntas das minhas pessoas no mesmo lugar Mas existe lugar Onde eu canto e faço grana Compro fende pra me adão Cheiro de dote e cabara Mano, eu dei casa pra mama Sabe a paz que isso é mara Derrubando a Louis V Canto na MTV Cês duvidaram de mim Hoje aperta minha mão Pode estampado na cara porque eu venci Meu sorriso é pra pouco Olho o semblante na cara Abre na porta fechada Trago o Nordeste na mar Se rouca, nós mete bala O que te deixa louco Tenta breca, mas não para Sou som da sua madrugada Tá com saudade, cê fala Tá com saudade, cê fala Mas existe um lugar Onde encontra pai Mas existe um lugar Onde encontra pai DJ Yad Solta Solta Ela gosta Ela do Ela gosta 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 Ela só o que ela faz Rosa já chora Ela puxa, ela puxa Camisa beleza Filha da puta tá querendo pico Gosta do ex Rescitação Então vai Joucozão Joucozão Vem pra piscina Vem pra Vem pra Piscina Olha quem tá patrocinado Eu vou te dizer Trem do rodo é o coro É o lasanha É o RD Piscininha azulzinha Baseado apertado Vem pirainha Vem pro nosso quadrado Vem pirainha Vem pro nosso quadrado Joucozão Vem pirainha Joucozão 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 Música 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 Bocetinha pra levar um po com cara de puta que o tirinho só vai passar É sequência de pau na bolsita, de dentro da teta tô sentado de tá É sequência de pau na bolsita de dentro da treta Tô enganando só to cavucando até você ficar enjoado de picar Fica enjoa, fica enjoa, fica enjoa, fica enjoada de picar É sequência de pau na bolsita, de tona, bolsita, de tona, bolsita, de tona Me chamou pra dar uma volta que terminou e caô, me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate, 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 bate na xereca, bate, bate na xereca, bate, bate na xereca Que chega me machucou, bate, bate na xereca, que chega me machucou Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou Quero ouvir tu reclamar, que o painho foca errado Quero ouvir você falar, que o painho foca fofo Vou te socando com muita potência, tô ficando a caída, tô passando a chufuco Essa é a coisa que eu quero, a música de dentro da dupla, tô soltando a dita Essa é a coisa que eu quero, o deslete, o deslete, o deslete O rei da estapinha, o rei da capinha Ela estava com seda LaR∆ Ela tava com seta... Pera pa escolinha! PJLC Se inscreva no canal. 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 No cabaré da escolinha, ela vai sentar no pau. É o DJ LZ, no baile da escolinha. É o DJ LZ, no baile da escolinha. O professor da fazenda, eu vou sentar no pau. Ai, 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 meu pau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, ai, 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.